Música Ocupar porque Fortaleza é a cidade mais densa do Brasil, né? Você tem uma área desse tamanho dentro de Fortaleza, onde as pessoas do entorno não tem casa para morar. Estão pagando aluguel, metade do seu salário é um aluguel, né? Então, esse é o porquê ocupar. O porquê ocupar porque as pessoas não conseguem mais viver de forma digna, vivendo num Brasil, numa cidade densa, que tem terra, tem um problema habitacional que não consegue resolver o problema da habitação. Em Fortaleza, no Brasil, que é Minha Casa Minha Vida, tem muitas casas aqui no entorno, que é Minha Casa Minha Vida, mas as famílias que estão aqui não conseguem comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida. Ei! A Luta é um cabarelo! Ei! Ele tem esse D! A Luta é um cabarelo! A Luta é um cabarelo! A Luta é um cabarelo! Olha aqui, bota o cabarelo! A Luta é um cabarelo! A Luta é um cabarelo! É um triângulo assim, vamos lá! Uh, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Boa noite, cooperada! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vamos começar de novo! Boa noite, cooperada! Boa noite! Boa noite! Agora sim! Meu nome é Ana. Oi, Ana! Prazer! Prazer! Boa noite! Boa, cooperada! Hoje é a nossa primeira noite aqui onde a gente vai construir as nossas casas. Boa noite! É a terra onde a gente vai construir o nosso sonho. Aqui nesse acampamento não há marcação de lote. Aqui não tem a famosa cordinha. Aqui é um barraquinho pra cada família. Um representante pra cada barraco. Uma família pra cada barraco, né? A gente durante o final de semana vamos organizar certinho pra gente construir viela, né? Tudo arrumadinho. Agora a gente montou desse jeito pra gente passar a noite aqui. Todo mundo aqui tem uma tarefa revolucionária. Qual que é a tarefa revolucionária? Pegar o telefone e ligar pra quem precisa fazer a luta por moradia. Então, todo mundo que souber que tem um parente, um amigo, um vizinho que tá precisando é pra chamar pra gente acolher. Porque a gente sabe o tamanho do nosso inimigo e precisa ter povo aqui dentro. precisa ter povo pra gente reforçar a nossa luta. Certo, companheiros? A luta é pra valer! A luta é pra valer! O MTST é um movimento de trabalhadores sem teto. Ele organiza ocupações como método, né? De luta. Não só o movimento por moradia, mas o movimento que tá para além disso. É um movimento nacional muito forte em São Paulo. Nós estamos aqui fazendo a primeira ocupação no Ceará do MTST. Isso aqui é uma ocupação de trabalhadores sem teto, da cidade de Fortaleza. Numa área que é uma área de engordo, capital imobiliário aqui na Grande Messejana. Cerca de 400 domílios entraram aqui. Hoje a gente tem uma quebra pela manhã, que é natural. O pessoal vai pro trabalho, o pessoal vai em casa pegar alguma coisa e tal. E aí a gente tá pensando hoje em fazer massificar, conflitar, no entorno dos bairros aqui e fazer uma assembleia à noite com todo mundo pra já pensar algumas regras do acampamento. E como é a casa que todo mundo precisa, você sabe me dizer? Dois quartos, banheiro, vizinha, sala. E o que deve ter perto das casas? Brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. Como é que essas brincadeiras me explica? Campo de futebol. Campo de futebol. Ei, Luzia. Vai vir, filha. Tem bastante canto aqui. Oi, Luzia. Tu vai vir? A Eliana já tá aqui. Diz que a Eliana já tá aqui, que ela vem bem de frente. Mulher, não. É perto. Tem muita diferença. Nós vamos ter tido isso. Nós vamos ter tido isso. Nós vamos ter tido isso aqui. Essa. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. É. Não, não. Tchau.